A CIDADE NO BRASIL Muito conveniente você ter achado o corpo Eu ficaria ofendida com a acusação, Chanel Se eu não estivesse tão honrada por você pensar em mim Pode parar de fazer a João sem braço Você é a vadia mais sombria de todas A número 3 me contou que você me entregou pra polícia Essas são acusações bem sérias E elas não fazem nenhum sentido Considerando tudo que eu vi e fiz por você aqui, Chanel Senhorita Bean, número 2 Eu estaria me expondo a muitos problemas Se eu entregasse você pras autoridades Não faz nenhum sentido se a gente começar a se acusar Sem nenhuma prova Mas é bem suspeito que você a encontrou, Hester Ok, eu entendo Sugiro que alguém fique a postos De guarda e me vigie pelo resto da noite Ou até que mais alguém morra Provando assim que não sou o assassino Eu escolho Chad Nem a pau, Juvenal Nós vamos trancar você no meu closet Até acharmos um jeito de sair daqui Tchau 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 Tchau